Aqui você tá falando de dois pavonzão, né? Pavonzão do Palmeiras e o pavonzão do São Paulo, né? O Casares e Leila, né? Os dois que estreitaram a relação entre os clubes que não era o normal, né? Que na real foi alvo de crítica de muita gente dentro do clube, de torcedores, do Paulo Nobre, né? Tem muito palmeirense aí que não gosta do São Paulo mesmo, assim, tipo... Que odeia mais o São Paulo que o Corinthians. Eu gosto menos o Corinthians, se é assim que dá pra dizer, né? Mas tem palmeirense que tem mais raiva, assim, do São Paulo, aquele lance, né? Um é rival, outro é inimigo e tudo mais. Mas o Casares e a Leila têm uma relação que não era normal entre os presidentes dos dois clubes. E aí o Casares respondeu sobre ela, respondeu sobre Crefisa no São Paulo e tudo mais. Vamos dar uma olhada aí no que respondeu. O homem gosta, hein? Esse daí gosta de aparecer, mano. Esse aí, você vai ver um vídeo... Eu tenho, como todos sabem, eu tenho uma esposa... Todos não, né? Caso você não me conheça, eu tenho uma esposa são paulina. E eu vejo também conteúdo do São Paulo com ela, às vezes, né? Sei lá, bastidores e tal. E, mano, o cara aparece do nada no vídeo, assim. Tá mostrando os jogadores e tal. De repente ele aparece parecido com a Leila. Tá do nada. Não tem nenhum motivo pra ele aparecer ali, né? Mas, enfim... Os dois são muito parecidos nesse lance de aparecer bastante e tudo mais. Já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Vamos ver aí a matéria, então, da ESPN. Casares responde se Grupo City tentou comprar São Paulo e disse... A chance da Crefisa patrocinar o clube. A Crefisa de Leila Pereira pode chegar e o City Futebol Group tentou comprar o clube? Essas são algumas perguntas que o torcedor de São Paulo fez nos últimos meses e semanas. Mas que até então ainda não tinha uma resposta oficial. E foi o que fez o presidente do clube, Júlio Casares, para dar um fim de vez a esse questionamento. Na Crefisa, pegou muito o lance do Baby. O Baby, pra quem não sabe, é o presidente da Independente. Ele vive postando lá, querendo tirar um do que o Palmeiras e tudo mais. Só que, na maioria das vezes, ele acaba mais se humilhando, né? E ele fez isso postando foto da Leila, falando pra ir pro São Paulo, não sei o que tem. Não sei se ele viu a relação que tá entre Leila e torcedor organizado. Se ele quer a Leila no São Paulo e é presidente de organizado, eu acho que ele tá querendo um pouquinho de problema pra cabeça, né? Mas, enfim, entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola no YouTube. E o Cartola Tricolor foi questionado sobre a possibilidade de o clube contar com o patrocínio das empresas de Leila, presidente do Palmeiras. E foi sincero. De acordo com o Casares, com a possível reeleição da mandatária do rival, o negócio é inviável, mas que, em outras condições, não veria a parceria como impossível. Aí, aspas, o Casares aqui, né? A Leila é uma grande executiva do mercado empresarial, uma grande presidente. Acredito que tem toda a chance do mundo de ser reeleita. Então, não vejo essa possibilidade. Mas as marcas que ela representa são marcas de mercado. Se não estiver na camisa do Palmeiras, poderá estar em um veículo de televisão, no seu canal de internet ou em outro clube. Por que não? Agora, acredito muito que ela consiga a reeleição. Ela é uma presidente firme que tem propostas para o futebol. Ela tem posicionamentos que eu acho importantes. Claro, se a Crefisa ou a Fã não estiverem mais na camisa do Palmeiras, poderemos ter uma proposta de propriedade das nossas plataformas e não necessariamente camisa. Começou por dizer, Nos últimos meses, uma possível oferta do Grupo Cid, que além do Monster City, detém outras equipes no mundo como Bahia e Bolívar, ambos da América do Sul. Foi assunto entre os torcedores, ainda mais depois do encontro entre Casares e Ferran Soriano, CEO dos Citizens da Europa, que trouxe nomes como Nahuel Bastos e Ferrares ao Morumbi. Só um deu certo, né? Que foi o Ferrares e ainda acabou se machucando. O presidente de São Paulo, porém, negou qualquer oferta da empresa para adquirir o Tricolor e comandar uma futura SAF. Não, nunca tivemos uma proposta oficial. Explicamos ao Ferran a distância de São Paulo em trabalhar com uma SAF naquele momento. São Paulo tinha uma dívida, um descontrole de gestão e naquele momento seria apenas transferir o poder do clube pelo valor da dívida somente. São Paulo hoje ganhou mais musculatura na sua administração, no cumprimento de suas obrigações e na conquista. Achamos que qualquer outra parceria que não seja SAF poderá ser discutida e uma foi com a sessão de dois jogadores. O Bustos passou por aqui e não ficou, mas o Ferrares sim. Infelizmente teve uma lesão ligamentar no melhor momento e vai ficar em definitivo com a gente. Essa ida se tratou de uma relação esportiva que a gente vai tentar ampliar, não só com o Grupo City, mas com outros clubes fora do continente para que a gente possa combinar como um caso na Europa. Conclui. Então, na segunda-presidente aí do São Paulo, não tem chances do clube virar SAF, mas se tivesse uma oportunidade, teria chances sim da Crefisa ser a patrocinadora de São Paulo. É uma coisa muito doida que rola hoje no futebol brasileiro. Muitos clubes vendendo, virando SAF, e muitos clubes, talvez, não por orgulho, mas entendendo que não é o momento certo, entendendo que não precisa e tudo mais, mas eu acho que é um pouquinho em questão de tempo. Não sei o São Paulo hoje. O São Paulo meio que... A Copa do Brasil acaba mascarando muita coisa, obviamente, mas dá dinheiro, né, cara? Então, assim, o São Paulo esse ano teve uma arrecadação absurda, teve renda de estádio, né? Na Copa do Brasil, o último foi 24 milhões na final, tá ligado? Então, assim, o São Paulo teve uma arrecadação absurda esse ano e é aquele lance, se não acertar esse ano, se não começar a se arrumar agora, não se arruma mais. Já um Corinthians, por exemplo, um Santos, a gente enxerga quase que como um caminho natural os caras indo para SAF. Os caras falam que não, mas a gente acaba enxergando, assim, porque é muita dívida, né, cara? É muita dívida. O Palmeiras também não está longe disso, de não ter dívida, né? Não que esteja igual o Corinthians e o Santos, mas o Palmeiras tem suas dívidas. A dívida que eu fiz esse ano caiu bem, né? Mas, pô, surgiu até uma dívida aí da Samsung, para você ver como que uma gestão ruim, ela te dá problemas por ano, né? Por ano, né? E aconteceu isso aí com a Samsung, teve a do Wesley. Então, assim, você vai colher no que você planta com o passar do tempo. Pode não ser agora, mas em algum momento você vai colher. Me parece que o São Paulo melhorou nessas questões, porque veio de gestões desastrosas, né? Inclusive com escândalos de corrupção e tudo mais. Mas o Aydar, que foi o cara lá da banana, né? Do Palmeiras, se apequenou, que pagou com a língua depois. Ele, pô, foi acusado de várias fitas aí dentro do clube, né? Então, pô, daí teve o Leco. Aí agora parece que o Cazares, apesar de ser esse pavonzão que eu falei, que gosta de aparecer, me parece que é um cara que tenta melhorar o clube de fato. Agora, eu não sei, né? Talvez se tiver algum São Paulino assistindo aí, pode falar, talvez discordar. Ele provavelmente vai ser reeleito também. Eu acho que o único clube que vai ter problema na questão de reeleição, o problema é sim, que vai ter uma movimentação vai ser o Corinthians, né? André Negão, Augusto Mello, que já tá uma brigaiada do caramba. No Palmeiras, no São Paulo, eu acho que vai seguir normal aí com o Cazares e Leila. E sem conversa, tá ligado? Vai seguir assim e a gente vai ver. Mas crefisa no São Paulo. Eu acho até difícil, sinceramente. Eu acho que... Assim, eu não vejo a Leila tirando o patrocínio da crefisa. Não é nem o medo que eu tenho. A gente já cansou de falar aqui que o Palmeiras, hoje, se sai a crefisa no outro dia, tem outras empresas procurando. Inclusive, já deve ter. Mas eu acho difícil porque não é interessante pra ela. Ela tem um retorno muito grande. Já tá estabilizado. Eu acho que seria... Eu acho que ela nem enxerga isso como uma possibilidade. Beleza? Mas comenta aí o que você acha, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.